Olha do tipo, quente no ombro, ele voltou pra casa Essas ideias não é cura Isso aí não, isso aí é só o freestyle mesmo Só brincando aqui Enquanto meus sisos e recuperam as pistoleiras Dois pontos cantando essa porra Me vi, eu sou o Alex, eu sou o Mano Black Hoje eu trouxe o Fingue X do Tom Pen Tom do Black, follow o André Sempre existe mais dinheiro a fazer Eu sou o Alex, eu sou o Mano Black Hoje eu trouxe o Fingue X do Tom Pen Tom do Black, follow o André Sempre existe mais dinheiro a fazer RG a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer RG a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer Mano, eu vou dar uma máquina do tempo Encher ela de novo Vou mudar o passado e escrever tudo de novo Vou cruzando 60, mas não tá com o meu sogro Não fumo amaziado, mais bolado que o morro Essas ideias não é cura com uma bomba Mano é do tipo, olha do tipo, kit o homem Ele voltou pra casa Essas ideias não é cura com uma bomba Mano é do tipo, olha do tipo, kit o homem Domingão queimando gasolina Ela foi mal por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Com o Alex, fã no Vex Hoje eu trouxe o Fingue X do Tom Pen Tom do Muget, follow o André Sempre existe mais dinheiro a fazer Com o Alex, fã no Vex Hoje eu trouxe o Fingue X do Tom Pen Tem um Muget, follow o André Sempre existe mais dinheiro a fazer RG a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer RG a fazer, sempre existe mais dinheiro a fazer RG a fazer, RG a fazer Eu vou com a máquina do tempo De ela de novo Vou flutar pro passado e escrever tudo de novo Vou cruzando os centenas pra me encontrar com o meu sogro Na fuma amaziado, mais bolado que um morro Domingão queimando gasolina Foi mal por comer a sua prima Mas a bunda dela me fascina Ainda não, 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 não